A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Nós tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Nós seguem andando pra frente, nós não pode regredir Música E aí ó E mais em 3, 2, 1, e mais O corpo no chão que vai ficar, sem maldade eu vou te matar É disso que eu venho te ensinar, hoje eu tô usado pra te aposentar O corpo no chão que vai estender, sem maldade não dá pra você Eu tô tipo o senhor, o amor, secretação perfeita pra você Sem maldade foi encomendando amor a sua morte Eu vou te mostrar, não esquecer, vai vir toda acelerada Mas não, mas eu sou forte, não, eu sou forte Só ironia, só hipocrisia, então vem agora mostrando que sua prática é melhor que a teoria E corria, arruma nada, tá ligado que é na improvisada Eu tô te mostrando como você tá de preservada Que o beat vai batendo, com certeza agora eu vou ter que falar Mas eu acho que o freestyle é melhor se aprender Então cara, bombeado, acho que só bora pra cá Não, não, eu não vou abaixar, mas quem sabe quem é essa base Meu mano, infelizmente eu vou te achetear Eu tô te batendo, me vou demonstrando como você não vai famer Ela falou que vai trazer o meu caixão que tá batando A porra de ninguém, uma hora cai terra Uou Eu tô te olhando a decisivo Com o sapatinho, então a tia da, cê vem me forjar E se acuda sozinho, comece na sua caminhada Pra mim, você que tá mostrando Cê acha que tá balando E no fundo eu tô te ensinando Tu fez foda com você Lembrica, mas quem é aprender, nem vai vai te ensinar Mas se sabe dessa base eu vou te bater Aí, tu não, você viu como que eu faço Agora você está acostumado Em meio de 30 segundos, vamos bater balega Sua chance não fez porra nenhuma Ooooooooooooooooooo! Ooooooooooooooooooooooooooo! Olha lá! O que gostou é? A gente pegava para salvar a MC hoje não teve como... Aê! Vai o do que gostou na cima de Fonsarelli! Vai o do que gostou na cima de Nicole! Ooooooooooooooooooo! É o do que gostou! Fonsar! Vixe! Oooooooooooo! Ooooooo! O kalian! Põe as duas boboas e bota pra acelerar Oi, bololô, bololô, bololô Põe as duas boboas e bota pra acelerar Oi, bololô, bololô, bololô A gente quer no ô, ô, ô Vem parar, vem parar Vem parar, vem parar Vem parar, vem parar Vem parar, vem parar Vem parar, vou, 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 lá Sabe que eu vou chegar Matando mais ruim da amizade O problema vai fazer poro-no-rar Onde está na rua você é um pouco sano E tá voltando na vida E a trimpada te faz aqui Não tem ideia fria, mas você porque o oito passa a mentir, eu tô por aí Ah, te der essa ideia, ou não começa a andar, senão eu vou te amassar Me perdoe, 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 me perdoe Eu nem que você se acha, por isso na minha cara, que não vai se ver Como eu tô falando de minha arma aqui na batida Joga esses caras, fala que se acha que se eu escolher de mentir, tá Eu falo, mano, eu tô me animando, me banalha de rima, eu não tô perdida Nem vou me contar, mas quem sabe que agora eu faço chacina Não adianta eu fugir, eu vou me encontrar na próxima esquina Te matando com a última rima Oh 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 Rima de 3, 2, 1, Rima! Quando eu aconso meu fim de semana Quer falar que eu tô pousado? Demorou eu vou te bater Eu falei de poste, não vai ter uma luz pra você Realmente você não tá perdida, tá ligado que eu tô sozinho? Não dá pra se perder não, na cara de rap, isso daqui é um caminho Terceiro! 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 Toça aqui, começa, tozarem ali na voz na vez E vocês que pediram o terceiro! Ah eu te puedes matar não! Se est motivando vou assaltar o vídeo que tirou as comproas e a segunda są Ora pra esses, vem geral aqui! E aí vai pegar Vem geral que tá acima pois eu vou cagar j 就ugue em 3 Vem geral! Vem geral com esse lado a gente- Ei, 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 ei! E se o daqui é terceiro round, não tem pra onde correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E se o daqui é terceiro round, é sua última chance que vocês querem ver XANDER! VOU! 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 Vem caralho, vés caralho, vés caralho, vó, 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 vó Vem, vem, vem 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 Olha agora cê vai perder, que eu vou fazer no meu rap Hoje não dá pra você, que eu paro de caminho Tá ligado que é na improvisada, mas o que não importa é a trajetória Sim, toda a sua chegada, toda vez que cê chega no cochilo Que você sempre quer almejar, é aquela trajetória que é Muita pra você engrandecer, pra você sempre correr Sabe, não sei o que eu vou te falar, só preciso da indicação Que vai dizer onde cê vai chegar Não, 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 eu não vou chegar, mas cê sabe, na base cê se fudeu Cê falou que o rap é um só caminho, cê deu um azar de trobar o meu Cê tá ligado com a gente pra mim Bota a rima imprimidada, eu não defendo deles Parem me dar um percaminho, não passa a minha linha de chegada Ih, tu tá chegado, não tem problema tudo não Vai ver que agora vou fazer no minha rima E nessa base na gente a gente enrola E cê falou que eu não vou achar meu caminho Falei que eu não tava perdido Acabei achando que a ajuda eu morrendo de novo na mesma batida Realmente é um bom de chegada, você sabe que os da rima elabora Realmente cê fez sua linha de chegada Linha de chegada, a chegada pra sair embora Eu vou falar, tá ligado na sessão Não é quem acelera, mas é quem avisa Tem mais dedicação Eu tô, me rei de vela todo dia Mas sabe que a fada O vento é longe, porque a chegada é minha casa Porque minha paga é meu tempo Tá ligado pra você, eu vou chegar improvisando Mas eu sei o que me sentir bem Nada pra você tem que tá provando Tempo igual culto, em banda ou de igreja Agora você tá à doa Mas o tempo não é minha casa O tempo é o coração da própria pessoa É o que você vai fazer, tá ligado na improvisação E quem fala que você é seu Jesus Ele só ajuda a sua nação Não, não vou de uma avaliação Então não vejo com presia Até o mesmo lado Quem não sente nada Sabe ligar me ver o que é o amor um dia Não é fundão Por isso que agora é foco no papil Não adianta você falar Se não se sentisse até um dia O que é amor pela você Eu tenho amor pra essa cultura Você vai entender que agora você fatura Mas você vai perder agora Deus acompanhe Se você é maluqueira Sabe que o amor é só de mãe Mas você sabe que eu faço rima Agora você sai do pódio Eu tô contando o tempo do relógio Minha mãe me ensinou Homem mesmo Se eles entregarem ódio Tá indo pra sua batalha Vou tá com vontade, certo? Pra um só, não gostou É aqui ó Barulho quem gostou da cima de Tozarele Uou Barulho quem gostou da cima de Nicole Uou Pra confirmar Vamos só o palma só de vontade Tozarele Uou Nicole Uou Nicole pra próxima fase Mas aí, muito, muito barulho Pro Tozarele Uou Obrigado.